Agora, em a pouco, nós falamos a respeito do aumento dos casos de Covid aqui em Mato Grosso do Sul. Infelizmente, vários municípios registrando esse aumento em Três Lagos não tem sido diferente. Já, já, inclusive, a gente vai atualizar os dados do boletim epidemiológico de Três Lagos, mas eu já adianto que até ontem tinha 31 pessoas internadas com Covid-19 aqui em Três Lagos e algumas com sintomas. Mas, enfim, diante de tudo isso, desse aumento dos casos de Covid, diariamente a cidade tem registrado uma média de 300 casos de Covid e na semana passada aconteceu uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para discutir algumas medidas que devem ser adotadas para conter o avanço da pandemia aqui em Três Lagos. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, se isso poderá ou não respingar no comércio, nós até mostramos um vídeo aqui do Fernando Jurado e do Júnior da Brasel, preocupados também com essa situação, pedindo a colaboração dos comerciantes, da sociedade. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Fernando Jurado. Bom dia, Fernando. Obrigada pela tua presença. Bom dia, Ana. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui falando com a sua audiência, um assunto tão importante para a nossa cidade, para o nosso comércio. E em nome dos empresários de Três Lagos, em nome da sociedade, eu quero agradecer pelo espaço. Fernando, existe uma preocupação da Associação Comercial, enfim, dos comerciantes de Três Lagos com a possibilidade de novas medidas restritivas serem adotadas para conter esse avanço da pandemia? Ana, primeiramente, é uma tristeza, né? Depois de dois anos, a gente está de novo aqui discutindo mais uma vez essa possibilidade de ser tomada alguma medida de restrição ao funcionamento do comércio em Três Lagos, né? O que estão se chamando de medida de afastamento, né? Então, como você mesmo já colocou isso, aconteceu uma reunião do comitê semana passada e foram colocadas três questões que a gente acha de extrema importância, né? O incentivo ao uso de máscara, a questão do... e também foi colocado também, ventilado a discussão em relação a se os números não voltassem à normalidade, a questão de alguma medida no sentido de promover esse afastamento no comércio de Três Lagos, especialmente nos setores mais impactados, que na minha opinião seriam bares e restaurantes e os eventos, né? Os bufês e eventos. Então, isso sim foi ventilado, sim, nessa reunião. Nós, representantes do setor produtivo, que estamos aí há dois anos discutindo essa questão do Covid, sempre tratando com muita responsabilidade a questão e muitas vezes até criticado pela nossa própria... nosso próprio representado, né? Mas a gente sempre tendo a responsabilidade sempre em primeiro plano. A gente fez isso durante todos esses dois anos de gestão dentro do comitê, sendo sempre muito responsável e dizendo para o empresário que, independente da nossa defesa que a gente vinha fazendo em nome do empresário, da possibilidade dos comércios permanecer abertos entre os lagos, a gente sempre teve que manter a nossa responsabilidade, porque se a situação perdeu o controle, não tem quem consiga fazer defesa. Então, a gente sempre pautado por essa responsabilidade, a gente sempre pediu para o empresário fazer a parte dele. E o empresário fez a parte dele. Nós fomos reconhecidos por isso. Inclusive, até pelo próprio Ministério Público, que em várias vezes, em várias reuniões, colocaram que o trabalho que os empresários estavam fazendo, o comércio, de um modo geral, estava fazendo dentro dos seus estabelecimentos, era exemplar. Então, nós nos posicionamos nessa reunião no sentido de não aceitar discutir ainda a questão. Não foi colocado nada de mais específico no sentido de promover esse distanciamento, que era a ideia inicialmente discutida, mas ficou, como a gente disse, foi ventilada a questão. E nós fizemos o compromisso com o comitê de levar essa discussão para a nossa comunidade, na comunidade empresarial de Traslagoas, pedindo para que os empresários, mais uma vez, se preocupasse com a questão do contágio em Traslagoas. Mais uma vez, se esforçasse no sentido de construir resultados para que a gente pudesse frear o avanço do contágio em Traslagoas e, dessa forma, desse condições numéricas para nós continuar defendendo o comércio aberto dentro do comitê, que foi o trabalho que nós fizemos nesses últimos dois anos. É mais ou menos esse o panorama que a gente está vivendo nesse momento. Fernando, você acha que se fechar o comércio novamente, ter aquelas medidas restritivas, isso pode ajudar a frear o avanço da Covid ou você acha que não é por isso? Não vai resolver em nada? O avanço está se dando por outras situações? Existem algumas coisas que são fatos. Primeiro, a Omicron é uma variante extremamente contagiante. Diferentemente do que aconteceu no passado, ela é uma variante extremamente contagiante. A segunda questão que é fato é que, em virtude da vacinação, do número de vacinados que nós conseguimos alcançar, está claro que a doença não atinge com o mesmo impacto que atingia no passado. E uma outra coisa que eu considero fato é que Traslagoas é uma cidade diferente. Traslagoas é uma cidade que dá oportunidade das pessoas se encontrarem fora do ambiente de cidade, por conta da grande margem dos rios que a gente tem em Traslagoas. Então, na minha opinião, toda e qualquer medida de afastamento que regre essa questão, por exemplo, de falar que não vai poder mais fazer festas ou que vai limitar a ida das pessoas a restaurantes, ela acaba não tendo efeito porque essas pessoas sempre vão estar em algum lugar clandestino da cidade, vão estar nos ranchos, vão estar em outros lugares. Então, diferente de outros lugares, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer esse afastamento das pessoas. E outra questão que deve ser considerada é que, nesse momento, as pessoas, até por conta de como o vírus tem reagido, as pessoas têm se manifestado de forma diferente em relação à doença, têm se prevenido menos. É isso que nós precisamos de colocar aqui. Ainda que a doença tenha tido resultados, enquanto doença, menores do que no passado, nós precisamos de entender que o alto número de pessoas contaminadas acaba, de alguma forma, levando algumas dessas pessoas para os hospitais, especialmente aquelas que têm comorbidade e aquelas que não foram vacinadas. E isso acaba, de alguma forma, contribuindo para que os hospitais acabem ficando saturados como está nesse momento. Então, nós pedimos que, mesmo entendendo que a manifestação da doença, nesse momento, para a saúde humana, ela é diferente do momento passado, mas aí é uma questão da gente ter respeito com a vida alheia. Exatamente. O Fernando colocou muito bem, porque, assim, por mais que as pessoas colocam, ah, mas eu fico em casa, né, eu não vou precisar do hospital, mas tem aquelas pessoas que geralmente acabam precisando, né? Tem comorbidades, são pessoas que estão com a saúde debilitada, os idosos, tanto que no hospital, gente, tem 31 pessoas internadas. Nós temos apenas 10 leitos de UTI Covid. Os 10 leitos de UTI Covid estão ocupados. Então, daqui a pouquinho, começa a faltar leitos, vagas. E isso é preocupante, porque o sistema de saúde, ele não consegue atender um limite de pessoas. Quando você ultrapassa aquele limite que foi estabelecido ali, você não dá conta, não tem profissionais, não tem médicos, não tem estrutura que dê conta, medicação. Então, por isso que é importante você frear para evitar um colapso na saúde, né, Fernando? Sem sombra de dúvida, como já foi colocado, né, nós fizemos uma reunião no dia próximo, no outro dia depois da reunião do comitê, uma reunião com seis entidades representativas do setor produtivo de Três Lagoas, e o nosso posicionamento ficou bem claro. A gente está reconhecendo todas as questões que estão sendo colocadas a nível de saúde pública, né, todas as dificuldades, né, nós nos posicionamos no sentido de colaborar, de poder estabelecer um canal de comunicação com os nossos representados, né, de pedir colaboração, de fazer aquele papel que o comerciante fez em todo momento da pandemia, né, mas também nessa reunião se posicionamos no sentido de defender que não é o momento ainda da gente discutir nenhum tipo de medida no sentido de restringir o funcionamento das atividades econômicas em Três Lagoas, que foi o que aconteceu no passado. Você acha que o comércio não aguentaria mais outra medida restritiva, fechar novamente, ter medidas nesse sentido, você acha que o comércio não resistiria, Fernando? Eu prefiro dizer que tem muitas outras coisas que precisam ser feitas primeiro antes de falar em distanciamento, em frear, atividade econômica, em criar todo e qualquer tipo de restrição. Tem outras coisas que precisam ser feitas a nível de governo, né, e aí depois para se chegar a um ambiente que vai exigir da gente fazer essa discussão. Antes disso a gente se posiciona no sentido de que nesse momento não dá para se falar em nenhuma medida que possa de alguma forma frear a atividade econômica do nosso município. Porque já foi difícil, né, dois anos agora que a economia estava voltando e volta de novo. Nós temos vários segmentos empresariais que foram sentenciados à morte em Três Lagoas. Você imagina aí, Ana, que a gente ficou aí por um período maior de um ano com três ou quatro segmentos sem poder funcionar praticamente, como o caso do segmento de bares e de academias e o segmento de festas, por exemplo. Você imagina que existem empresários, empresas em Três Lagoas que têm uma história de décadas na atuação desses segmentos e que em um ano, um ano e meio, eles consumiram tudo aquilo que foi acumulado durante esse período. E sem sombra de dúvida agora seriam segmentos novamente mais duramente que seriam impactados por toda e qualquer medida, tá? Então a nossa posição é essa. Nós queremos fazer o que for possível. Nós queremos dar a nossa contribuição como foi dado no passado. Nós queremos mobilizar a comunidade como nós mobilizamos. Fizemos duas manifestações, Ana, você se lembra disso? Levando em nenhuma dessas manifestações 350 veículos para a porta do hospital para pedir que o hospital ficasse pronto. Nós fizemos o nosso papel enquanto sociedade representativa. Nós fizemos o nosso papel e nós queremos convocar os empresários de Três Lagoas, convocar até mesmo a sociedade, de um modo geral, de Três Lagoas para que considere que esse momento, apesar de tudo que está acontecendo, apesar do enfraquecimento do vírus, mas o contágio está acontecendo. E a questão é matemática. Conforme um grande número de pessoas contaminadas, isso contribui para que mais pessoas busquem o serviço médico hospitalar e com isso a gente acaba tendo que noticiar números como esse que você colocou agora, que tem 31 pessoas internadas com doença respiratória e que as nossas UTIs, que a nossa UTI, né, tem 10 leitos hoje, está totalmente tomada por pessoas com problemas respiratórios em Três Lagoas, seja a Covid, seja a gripe e tal, mas está tomada. Então, é isso que nós estamos aqui para dizer. O posicionamento da Associação Comercial e de outras entidades que estiveram na nossa reunião na quinta-feira é esse. O comitê pode continuar contando com os empresários de Três Lagoas que as nossas entidades vão, mais uma vez, se movimentar no sentido de defender toda e qualquer medida que freie o contágio da doença, que nós consideramos que o aumento circunstancial do número de contaminados em Três Lagoas, ele cria um ambiente social que não é nada favorável para o comércio, ou seja, ainda que tiver o comércio aberto, as pessoas não vão sair de casa com medo do contágio, é por isso que nós estamos trabalhando, mas que nesse momento nós não aceitamos discutir nenhuma medida de afastamento, nenhuma medida de restrição, porque existem outras coisas que precisam ser discutidas antes dessa questão. E para nenhum segmento? Porque a gente sabe que, claro, que as lojas de roupa, enfim, calçados, supermercados, é diferente, as pessoas não têm tanto contato próximo. Mas, por exemplo, bares, restaurantes, as pessoas acabam... Você acha que tem necessidade de shows, por exemplo? Está liberada em Três Lagoas, apesar que não está tendo shows. Mas você acha que isso não poderia ter uma restrição nesse sentido para isso, que não é considerado tão essencial nesse momento, ou você acha que é essencial? Na verdade, o que a gente acredita é que, primeiro, que essas medidas não teriam efeito. Porque, como eu já coloquei nessa própria entrevista, uma cidade igual a Três Lagoas, se as pessoas não estiverem juntas em um bar e restaurante que ainda tem alguma... de alguma forma consegue controlar a questão das aglomerações, né? Porque disponibiliza o álcool em gel, porque a pessoa, quando levanta da mesa, precisa de usar a máscara, né? Porque as mesas estão isoladas ali naquele seu nicho familiar, ou nicho de amigos, né? A gente considera que, se isso não estiver acontecendo nos bares e restaurantes, estará acontecendo de forma muito pior nas residências. É esse o nosso ponto de vista. E está bem claro, Ano, está bem claro. As pessoas que estão optando por viver a vida dessa forma, elas estão se contaminando. Isso está bem claro. Se você puxar hoje, assim, no seu raio familiar, no seu raio de amigos, pessoas que estão passando ou que já passaram pela Covid, está muito alto. Isso nos traz também uma visão de que, muito rapidamente, o contágio vai passar. Porque tem muita gente se contaminando, tá? Então, como a doença, ela tem uma manifestação um pouco mais branda do que no passado, um pouco não, bem mais branda do que no passado, ela tem levado pessoas para os leitos hospitalares. Mas, no entanto, a gente acredita que, como o contágio está muito alto, muito rapidamente isso vai passar. Eu não estou falando isso da minha cabeça. Isso é baseado em leituras, né? Os Estados Unidos estão um pouco mais avançados que a gente, hoje, no contato dessa variante, no contágio dessa variante. E os especialistas, grandes especialistas americanos, já dizem que a variante vai passar muito rápido por conta dessa alta capacidade dele do contágio. Então, o que a gente precisa fazer é fazer gestão desse momento, né? Como eu disse, discutir algumas questões que são prioridades, né? Que estão à frente de toda e qualquer medida de restrição, como é o caso de aumento de leito, como é o caso de resolver a questão do atendimento nos postos de saúde, que, por conta dessa explosão, ficou complicado. Não tem gestão que consiga fazer de forma rápida, né? Mas, deixar bem claro que, na nossa opinião, esse contágio vai acontecer de forma muito rápido, mas também vai passar de forma muito rápido. Essa é a nossa opinião. É, gente. Então, fica aí, né? Cada um fazendo a sua parte. Não dá para penalizar um, culpar um ou outro. Na verdade, é cada um que tem que fazer a sua parte, né, Fernando? Porque não adianta fechar o comércio, enquanto isso, na casa, as pessoas estão todas aglomeradas, não vai resolver nada. E aí, uma outra medida restritiva para o comércio, isso é claro que a gente acompanha, sabe, que seria difícil para algumas pessoas se restabelecerem novamente, né? É, e aí deixar o recado, né? Que é o recado que nós compromissamos com o comitê. Dizer que nós estamos empenhados em fazer os empresários, o comércio de Traslagoas, entender da importância do uso de máscara, uso de máscara em locais abertos e fechados, né? Em locais abertos, a gente não tem condição de regular, mas podemos estimular e nos lugares fechados a gente continuar exigindo o uso de máscara em lugares fechados, ou seja, nos estabelecimentos comerciais. Nosso compromisso com a vacinação, acho que a vacinação já mostrou resultado, hoje a gente tem uma variante acontecendo de forma muito mais branda, porque a vacinação, ela é eficiente, né? Então, é dizer da importância daquelas pessoas que ainda não se vacinaram, de procurar a rede de saúde, os postos de saúde, fazer a vacinação, que é importante, tá? E o nosso compromisso em discutir, levar informação para os nossos empresários para cada vez mais a gente afastar esse rumor de toda e qualquer política que venha a se concretizar no sentido de frear de alguma forma a atividade econômica do nosso município, independentemente do segmento empresarial em questão. Esse é o compromisso que a gente tem, vamos continuar fazendo isso e dizer para os empresários de Três Lagos que lá no Comitê de Combate ao Covid existem entidades que estão brigando para que a gente possa ter o nosso direito preservado de manter os nossos negócios em pé, as nossas atividades acontecendo, tentando manter o emprego dos nossos colaboradores, né? Contribuindo com a nossa sociedade naquilo que dá para fazer, mas dizendo que a gente também tem o direito de continuar aberto e trabalhando. Obrigada, Fernando, pela sua presença. Muito obrigado. Tá aí, a gente conversou com o Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagos, falando então sobre a situação da pandemia no município, né? E o que isso pode impactar no comércio local.